Pra vocês agora, os travessos! Quando a gente se encontra, só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido, em qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Sobre essa canção que eu te fiz Que eu te fiz Meu coração tem um chiz Pra deixar claro o que eu quero E preciso dizer Você está tão feliz Se você quiser que em mim Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Com você Te namorar Te conquistar 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 Te namorar Baby, baby Planeta Xuxa Planeta Xuxa Xuxa, obrigado mais uma vez Um beijo No meu coração tem um X Grande,ixa etapa close Mudando SA $$$%$%$%$%&%$%$&$$%0 AS $$%$%&&$%&$%$%!! Achei Du喔 As cartão As cartão Achei Cheikh Após